Senhor presidente, com muita tranquilidade, eu acho que cada deputado tem o direito de votar como ele quiser. Deputado só não pode achar, e eu falo com a autoridade quem também já presidiu esta casa, e conhece um pouco este parlamento, achando que ele é o dono da razão. Em primeiro lugar, eu acho que deputado que tem dois contra-cheques deveria optar por um. Não deveriam receber dois contra-cheques em nome da moralidade, porque é fácil apertar o dedo ali e votar. Mas tem gente que tem dois contra-cheques, gente que foi para a inatividade e que continuam recebendo dois contra-cheques. Então, eu acho que não basta, a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, o discurso de quem acha que tem que cortar cargo de comissões, mas sempre está pedindo mais, quer que as suas comissões sejam sempre beneficiadas. Então, eu apresentei porque acho, não acho justo uma pessoa ganhar o que uma pessoa ganha na Petrobras, na Eletro Nuclear, na Eletrobras, mas ganho. O que eu não acho factível é a desestruturação da máquina pública sem a oportunidade dela se organizar. Isso. Agora, o resto todo mundo tem direito. Mas eu queria ver as pessoas terem a coragem de deixar de ser cara de pau e mandar publicar quantos contra-cheques recebem.